Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago a vocês uma notícia envolvendo o grande ator global Thiago Lacerda. Ele foi detido pela polícia militar após uma patrulha nessa última madrugada no Rio de Janeiro. Segundo o ATM, o ator estava com material entorpecente em seu carro e foi levado à delegacia na zona sul do Rio. Portanto, assistam esse vídeo até o final, pois eu irei mostrar todas as informações a vocês do caso e o pronunciamento feito por Thiago Lacerda por meio de uma nota oficial. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora vamos à notícia. Nessa última madrugada, na cidade do Rio de Janeiro, o ator global Thiago Lacerda foi detido pela polícia. Após em seu carro ser encontrado uma certa quantidade de maconha, o ator foi encaminhado para a 14ª Delegacia de Polícia do Rio. Ele foi encaminhado para fazer exames e na volta para a delegacia se deparou com cinegrafistas registrando o momento e gerando uma grande repercussão negativa do caso. Já na manhã deste sábado, devido à grande repercussão negativa do caso, a assessoria de imprensa do ator divulgou uma nota explicando o ocorrido. O comunicado dizia o seguinte, Thiago Lacerda foi detido ontem pela polícia do Rio de Janeiro, com suspeita de estar consumindo maconha. O ator foi levado para fazer perícia e nada foi constatado. Assim sendo, foi liberado pelo delegado no mesmo dia. Porém, a versão dada pela polícia foi diferente, galera. De acordo com a dinâmica da polícia civil, Thiago estava na rua Mário Ribeiro, no bairro do Leblon, quando foi parado em uma operação. Quando em operação na área 3, na rua Mário Ribeiro, teve a atenção voltada para o veículo com paz, que era o de Thiago. O mesmo exalava um forte cheiro de entorpecente. Ao fazer a abordagem, foi constatado que o motorista se tratava de Thiago Ribeiro Lacerda, ator. Sendo encontrado pequena quantidade do material entorpecente com o mesmo, o qual foi encaminhado para a 14ª Delegacia de Polícia para medidas cabíveis. Porém, Thiago Lacerda, como já noticiado, foi liberado pela polícia e o caso segue em investigação. E aí, pessoal, o que vocês acharam disso tudo? Peço que deixem nos comentários a sua opinião sobre esse caso, tá bom? Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui! Valeu e fui!